Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TV Esportes. Atletas gaúchos do judô e da natação confirmam presença na Olimpíada de Tóquio. Caxias Basquete se prepara para uma nova competição nacional. E mais, para Snowboarder, esportes eletrônicos e agenda esportiva, TV Esportes está lá! Muito bem! Segunda fase da seletiva de atletismo paralímpico prossegue neste sábado em São Paulo. Esta será a oportunidade para atletas de meio, fundo, fundo, saltos e provas de campo alcançarem os índices para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Ao todo, estão inscritos 59 atletas para esta segunda etapa da seletiva de atletismo. Dentre eles, os medalhistas mundiais Alessandro Rodrigo, Raíssa Rocha, Bete Gomes, nas disputas do campo e os fundistas Júlio Agripino, Yeltsin Jaques e a Edneusa Santos. O atletismo é a modalidade com o maior número de vagas disponíveis. São 54 no total. Nos Jogos de Tóquio 2020, que serão realizados de 24 de agosto a 5 de setembro, a expectativa é de que a delegação brasileira seja composta por 230 atletas com 150 homens e 80 mulheres. Das pistas de atletismo, vamos para a neve. Você conhece o para-snowboard? Não? Então, agora é a hora de aprender um pouco sobre essa modalidade. E quem vai nos falar sobre esse esporte é a para-atleta Lindyara Souza. Boa tarde, Lindyara. Boa tarde. Obrigado pela tua atenção conosco, tua disponibilidade. Lindyara, conta para a gente sobre o esporte, o para-snowboard, e como começou a tua trajetória nessa modalidade. Bom, é um prazer estar com vocês. Obrigada pela oportunidade. Eu comecei no esporte para-limpo pela natação e através de um workshop da Confederação Brasileira de Desporto da Neve aqui no Rio Grande do Sul. E eu participei, aí foi aprovada para começar os treinos, ir para a montanha, fazer um teste. Fui na montanha ali na Snowland, em Gramado, e foi aprovado. A partir daí, a partir de 2018, ali por junho, julho, aí começaram os treinamentos ali na Snowland, para-snowboard. Maravilha. Como é, como é, como, o que te chamou mais a atenção para que tu acabasse, então, seguindo essa trajetória nessa modalidade, Lindyara? É um esporte desafiador, né? Eu sou amputada das duas pernas no nível transtibial e, assim, tu desce as primeiras decidinhas ali na Snowland, dá aquele frio na barriga, mas o esporte é encantador, assim, tu acaba se apaixonando pelo esporte desafiador. Eu gosto muito de desafios. E, a partir daí, comecei a treinar, me apaixonei pelo esporte, pela técnica do esporte e resolvi trocar a natação só para o snowboard. Maravilha. Bom, e, bom, esses são alguns desafios que tu encontras, né, praticando o paradesporto, nesse caso. O que que tu dá para, o que que dá para dizer sobre as características e as adaptações que são realizadas para esse, para essa modalidade, Lindyara? Bom, na verdade, o snowboarder não tem muita adaptação, adaptação, assim, no esporte. Ela é a prancha normal, como todo mundo usa, e a bota normal. O que difere é a técnica que tu vai usar para descer, porque quem não tem deficiência usa muito o calcanhar, né, o tornozelo, para fazer as manobras. Mas, no meu caso, como eu não tenho, eu tive que aprender a jogar com o corpo, né, a usar muito o abdômen e usar mais o corpo para jogar a prancha para o lado que eu quero ir. E o que que tu destaca das competições que tu já participaste? Bom, eu participei do primeiro campeonato de paradesnowboard indoor, em Gramado. Eu tirei segundo lugar e participei do campeonato Brasil vs. Itália aqui em Gramado também, na Snowland. Fiquei em primeiro lugar no slalom paralelo e fui convidada para ir para a Itália para participar do Brasil vs. Itália lá. Daí lá também eu fiz a prova de percurso e de slalom paralelo. Bom, e a dificuldade do Brasil nesse esporte, né, o Brasil não é um país que tem neve, né, mas como é que faz a tua rotina de treinos, Lidiara? Como acontece essa rotina para ti? É um pouquinho complicado. Eu moro em Porto Alegre e treino em Gramado. Então, todos os fins de semana eu viajo para Gramado para treinar. Como o meu grau de dificuldade é um pouquinho maior, eu treino sábados e domingos. Eu dobro o meu treino. Normalmente o treino da confederação, da equipe da confederação, é só no sábado. E eu dobro o meu treino, já que vou até lá, né, para conseguir melhorar a minha técnica e o meu tempo. Então eu treino todos os fins de semana, sábado e domingo em Gramado. Porque aqui no Brasil não tem montanha e o lugar mais aproximado, que se diz, de uma montanha com neve é ali na Snowland em Gramado. Agora, durante a pandemia, a gente não teve treinos, né, vai começar agora de novo, gradualmente. Não vai ser todo mundo junto. Vai ser um pouco espalhado, assim, os atletas para... Em função, né, da aglomeração, tudo isso. E daí agora é para retomar os treinos de novo. Bom, e tem toda a questão, né, de estrutura do próprio, da própria modalidade no Brasil, né. O Brasil ainda não tem medalhas nessa modalidade, né. Então isso ainda é um desafio e que aos pouquinhos tu também tem que ir cavando, né. Tem que ir encontrando os teus espaços, né, Lindiara. Isso, assim, treino aqui no Brasil é só na Snowland. Então quem é atleta vai para o exterior para treinar, para Chile, Ushuaia. Eu tive um training camp com o técnico da confederação em Ushuaia. E depois a gente teria agora campeonato no Chile. Mas para te treinar para um campeonato em montanha, de verdade, é um pouquinho mais complicado, né. Que é isso. E aqui no Brasil, o empleta, medalhista, para snowboarder, é o André Sintra, né. Não tem para snowboarders femininas. Por isso que eles começaram esse projeto para achar meninas que quisessem competir nessa modalidade. Muito bem. Maravilha. A gente conheceu então um pouquinho dessa modalidade aí com a Lindiara Souza, nossa para-atleta, para-snowboarder. A gente deseja aí uma boa sorte para ti e a gente vai seguir acompanhando aqui os teus trabalhos e futuras atividades aí, tá bom? Obrigado, Lindiara. Um grande abraço. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Poucos ventos e vitória em embarcação gaúcha marcaram o Sul Brasileiro da classe Solling, disputado em Porto Alegre. Realizado no último final de semana, o Sul Brasileiro de Solling teve que superar a falta de ventos para realizar a competição nas águas do Guaíba. No domingo, as regatas do segundo dia de disputas foram canceladas por causa desse problema. A Comissão Técnica do Sul Brasileiro decidiu cancelar a prova na tarde do domingo. Quem se deu bem foi o comodoro Cícero Hartmann e sua tripulação formada por Frederico Siddow e André Renard. Com os resultados do sábado, Don't Let Me Down ficou com o título. Em segundo lugar, bossa nova de Marcos Pinto Ribeiro, Flávio Quevedo e Alexandre Miller. E em terceiro, Eldo Milidor, de Cadu Bergantau, Beto Traim e Roger Lamb. Cinco judocas da Sojipa são convocados para os Jogos Olímpicos do Japão. A Confederação Brasileira de Judô divulgou a lista de 13 atletas que representarão o país em Tóquio. A única categoria sem brasileiros é a peso leve feminino, categoria da campeã olímpica Rafaela Silva, que está suspensa por doping. No masculino, foram chamados dois sojipanos, ambos estreantes. Daniel Carnin, na categoria até 66 quilos e Rafael Macedo, até 90 quilos. Entre as mulheres que treinam no Clube Gaúcho estão três judocas com experiência na competição. Kathleen Quadros, até 63 quilos, esteve em Pequim. Maria Portela, abaixo dos 70 quilos, vai para sua terceira participação, enquanto Mayra Aguiar, na categoria até 78 quilos, disputará sua quarta Olimpíada. Ela é dona de duas medalhas de bronze. Saímos dos tatames para as quadras. O Caxias do Sul Basquete se prepara para uma nova competição. A LDB, Liga de Desenvolvimento da Modalidade. O representante gaúcho vai disputar este, que é considerado o principal campeonato de base do Brasil, com atletas até 22 anos. E o time já está treinando sob o comando de Ricardo Mancuso. Com passagens pela Sojipa e seleção gaúcha de base, o técnico está confiante. Vieram cinco garotos de fora, até agora, dois cariocas, dois mineiros e um paulista. E é para vir mais dois pivôs, grandes, fortes. E o pessoal de Caxias também aqui. Nós temos três guris de Caxias, dois de Porto Alegre. E está bem legal o ritmo de treino. Agora chegou o Tite, que veio da Argentina, que é o assistente técnico. É um fora de série, é um diferenciado, é um fora de série, realmente. E a gente está se dando bem, o trabalho. E ele está me dando até algumas dicas de, claro, o que foi feito no Campeonato Brasileiro, na NBB, porque ele trabalhou aí, então... O Caxias Basquete atua em parceria com o Recreio da Juventude e a LDB 2021 inicia no dia 14 de julho com 24 equipes. A equipe da Serra Gaúcha disputará pela primeira vez a competição, que agora é obrigatória para os participantes do novo Basquete Brasil. O torneio será dividido em dois grupos de 12 equipes. Na fase classificatória, os times se enfrentam dentro das chaves em turno único. Os quatro melhores de cada grupo avançam para a fase final da competição. O TVA Esportes faz agora um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco para conferir a agenda esportiva do final de semana e também para falar sobre os esportes eletrônicos no mundo dos Jogos Olímpicos. É um instante só. Estamos de volta com o TVA Esportes. Hora de conferir a agenda do futebol para este final de semana. Com o adiamento de Cuiabá e Grêmio ainda sem nova data, o domingo é dia para assistir os confrontos de Inter e Juventude no Campeonato Brasileiro. O Internacional recebe o Ceará em jogo válido pela quarta rodada da competição. A equipe vem de derrota em casa na última quarta-feira para o Atlético Mineiro por 1 a 0. O gol foi marcado no início do jogo por Natan, aproveitando o descuido da defesa colorada. Com a indefinição de quando será o jogo contra o Cuiabá, o Grêmio vai em busca dos primeiros pontos do campeonato na próxima quinta-feira. Recebe o Santos na Arena. No último jogo, quinta passada, em Pernambuco, sofreu a terceira derrota em três jogos. Esporte 1 a 0. No domingo à noite, 8h30, será a vez do Juventude encarar o esporte no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. Os caixenses buscam a primeira vitória no Brasileirão. Na última quarta, derrota em casa para o Palmeiras, por 3 a 0. E domingo também é dia de Grenal pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O encontro está marcado para as 8h da noite no campo do Sesc Campestre. Com 24 pontos, as duas equipes dividem o terceiro lugar na tabela com o Santos. No último confronto, deu gurias coloradas por 2 a 1 na decisão do Campeonato Gaúcho de 2020, em dezembro. Real Brasília e Inter e Grêmio e Botafogo fecham o primeiro turno da competição na próxima quinta, 3 da tarde. E logo mais, às 3 da tarde, tem Chapecoense e Inter e Grêmio e Botafogo no Brasileirão Sub-17. Sábado passado, no Paço da Areia, o Celeiro de Ases aplicou 1 a 0 no Atlético Mineiro, com quem divide a quarta colocação do Grupo B, com 10 pontos. Com 7, o Tricolor Gaúcho segue em sexto no Grupo A, depois de trazer um ponto do empate com o São Paulo, também sábado, no CT de Cotia. Agora, futebol online. Neste sábado, tem decisão na etapa Cruz Alta do Circuito Sesc de Futebol Virtual FIFA 21. Os jogos serão disputados na plataforma de PlayStation 4. Na segunda-feira, encerra-se o prazo de inscrições para a etapa Tramandaí da competição. Já no Circuito Sesc de Pro Evolution Soccer 21, a etapa Porto Alegre Navegantes terá decisão no próximo sábado, dia 26. Os chamados e-sportes, esportes eletrônicos, a cada ano ganham novos praticantes e movimentam um mercado que fatura mais de um bilhão e meio de dólares por ano. O crescimento é tanto que até o Comitê Olímpico Internacional autorizou o primeiro evento olímpico na história, o Olympic Virtual Series. Acontece até o dia 23 de junho, exato um mês antes da abertura dos Jogos de Tóquio. E a gente vai falar do impacto desses esportes virtuais. Vamos conversar com Luiz Henrique Rolim, professor do curso de Educação Física e pesquisador do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da PUC. Boa tarde, professor. Obrigado pela disponibilidade e gentileza com a gente aqui no TVE Esportes. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto. É tão polêmico às vezes, mas também é muito importante dentro do mundo olímpico e que nós já vemos há dois anos estudando um pouco desse fenômeno. Pois então, polêmica. Professor, eu quero primeiro que tu definas para a gente o que é o esportes. Então, existem várias definições e esse é um dos pontos que é muito importante nós deixarmos claros para quem está nos assistindo e para que nós também possamos entender aonde que esse debate ocorre. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que existem os esportes virtuais. Dentro dos esportes virtuais, nós temos os esportes virtuais que são físicos. Por exemplo, aqueles em que o atleta ou que a pessoa, ela está dentro, pega uma bicicleta, coloca um aparelho e ela vai fazer o movimento de pedalar e está em um ambiente virtual. E tem um esporte virtual não físico, como por exemplo, o futebol que todo mundo joga no Playstation, enfim. Então, esse é um esporte virtual não físico, porque a pessoa não está ali praticando. Esse é o primeiro ponto. O outro é quando nós falamos, então, de videogame. O videogame é um fenômeno que não é recente, ele já é dos anos 80 e começa como uma forma de lazer. Então, dentro do videogame, dos jogos eletrônicos, existem os jogos, vamos dizer assim, de lazer. Que é o Super Mario, que a pessoa está ali jogando para o mero entretenimento dela, um passatempo. Mas, o que é o fenômeno atual que nós vamos debater, são os videogames que começaram a se tornar competitivos. E dessa forma, então, foram chamados de esportes eletrônicos ou e-esportes. E que, então, começaram a ter esse fenômeno que nós, hoje, vemos como, por exemplo, campeonatos de League of Legends e outros jogos. E dentro da tua área de pesquisa, é possível definir o que é saudável e o que é prejudicial, nesse caso, nessa área? Sim, o que nós podemos pensar, também, dentro dessa ideia que eu expliquei agora para vocês? E um passo atrás, talvez seja importante nós também colocarmos. Primeiro é que o esporte, ele é também dividido em várias formas. Então, não o esporte eletrônico, mas o esporte. Então, existe o esporte olímpico e o esporte não olímpico. E aqui, também, é um ponto de conexão com relação a essa questão saudável. E o outro ponto, então, esporte é uma coisa e atividade física é outra coisa. Por quê? A atividade física, ela engloba qualquer movimento que tenha um gasto calórico daquilo que não é o nosso normal. Então, se eu subir de escada, ao invés de pegar o elevador, eu estou fazendo uma atividade física que eu tenha um gasto calórico mais acentuado. Então, é importante a gente definir isso, porque também isso são definições que vão na direção do que é saudável. Se a gente pegar o que a OMS diz sobre saúde, que não é somente a ausência de não doença, mas sim de ter um estilo de vida ativo, nós podemos pensar que existe um estigma com relação a quem compete aí com relação aos jogos eletrônicos. E é mais ou menos o que se teve há algum tempo atrás com os surfistas, vamos colocar como esse exemplo. Ou seja, de um grupo social que pratica uma atividade física e que é relacionado, talvez, a um estilo de vida não saudável. O que nós vemos com o esporte eletrônico também vai um pouco nessa direção, tirando, obviamente, as comparações, mas no sentido de se tornar um grupo social que pratica algo que o Comitê Olímpico Internacional, então, define como uma atividade física. e pelo fato do treinamento desses atletas de esportes eletrônicos ser tão intenso quanto ao de um atleta de não esporte eletrônico, considerar isso, então, uma atividade física relevante. O que é importante nós lembrarmos? Que, por exemplo, um atleta de alto rendimento, isso não significa também ser uma pessoa saudável, porque ele está ali exigindo do corpo dele uma performance. E, ao exigir essa performance, ele vai ao seu limite para buscar o seu objetivo, então, que é conquistar medalhas ou troféus, enfim. Então, não é um sinônimo de saúde também ser um atleta de alto rendimento. Então, essas confusões, talvez, levam ao que nós entendemos do que é saudável. O que é saudável é uma prática balanceada, tanto de um esporte tradicional, como parte de uma atividade física do dia a dia da pessoa, dentro de um nível em que ele vai ter um estilo de vida ativo, e isso pode incluir também o esporte eletrônico. Obviamente que nós não estamos falando aqui de videogame em questão de lazer para uma criança em que, por exemplo, até os cinco anos é recomendado que ela fique um tempo de tela, não mais do que uma ou duas horas. Então, nós estamos falando aqui de um movimento que é de competição, assim como é o esporte tradicional, só que no meio eletrônico. Muito bem, a gente vai aguardar novidades aí para frente. Professor Dr. Luiz Henrique Rolim, professor do curso de Educação Física e pesquisador do Grupo de Pesquisa em Estudos Olímpicos da PUC-RS. Professor, agradecemos muito a tua gentileza conosco aqui e um forte abraço. Um abraço, um prazer participar do programa. Obrigado. A nadadora Gaúcia Viviane Jungbluth garantiu presença na Olimpíada do Japão. A atleta do Grêmio Náutico União vai disputar a prova dos 1.500 metros nado livre. A vaga veio durante a seletiva olímpica brasileira disputada no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. Na tomada de tempo especial para atletas que tiveram Covid-19 e não disputaram a seletiva de abril, Viviane carimbou seu passaporte a marcar 16 minutos e 14 segundos. Ela nadou 18 segundos abaixo do índice exigido para os Jogos Olímpicos, garantindo também um novo recorde brasileiro. Até o dia 23 deste mês, a nadadora do União segue treinando no clube ao lado do técnico Cristiano Clássia. Aos 24 anos, Viviane vai disputar sua primeira Olimpíada. Em meio à pandemia, muita gente tem buscado alternativas para retomar o contato com a natureza, pois um grupo aqui do estado faz isso unindo o esporte e lazer. São nadadores de águas abertas que exploram locais pouco conhecidos do nosso estado. Olha só. Eles mergulham de cabeça numa ideia inusitada, explorar pontos turísticos do Rio Grande do Sul a nado. São integrantes do projeto Nadando pelos Cartões Postais, um grupo que não desanima nem com o frio gaúcho. Aqui a gente veio curtir o frio, mas quando o coração é quente, a natação esquenta, o frio a gente aguenta. A ideia é unir esporte e conscientização ecológica com atividades em águas abertas. Uma iniciativa que desde 2019 mobiliza nadadores e triatletas. Nós queremos mostrar que o pessoal prepara o gaúcho para cuidar um pouquinho mais dos nossos rios, dos nossos lagos, dos nossos mananciais. O projeto começou com cinco pessoas, mas cresceu rapidamente. Com a pandemia e o fechamento de muitas piscinas, logo o grupo chegou aos 120 integrantes de hoje. E ao contrário de outras iniciativas que incentivam a natação em águas abertas, aqui o foco não é competir. O nosso grupo não é competitivo, é de lazer. Então nós nadamos, nós conversamos, nós nos divertimos, tudo com segurança. Nós nadamos com boia, nós temos caiaqueiros. A paixão pela natação, pelo esporte, faz a gente estar nesse projeto. Além disso, o que se faz de amizades ali nesse grupo é muito bacana, né? Pessoas se ajudam, pessoas se conhecem. Isso aqui, pessoal, isso aqui que é. Mostra, mostra o que é isso aqui para eles. Isso é uma família. Para participar, é preciso ter experiência em águas abertas, porque ao contrário da piscina, o ambiente não é controlado. O nadador vai ser desafiado por fatores climáticos como correntes e ondulações, ventos e variações na temperatura. As roupas de neoprene ajudam a aquecer. Mesmo assim, é recomendável que a água tenha pelo menos 16 graus para garantir a segurança térmica. E haja fôlego, viu? Porque essa turma encara percursos longos, inclusive maratonas com mais de 10 quilômetros. Mas a vista recompensa. É o que garante o Jefferson, que trocou o atletismo para se aventurar nessa modalidade de esporte. É fascina, né? Aquela vista, aquela vista da água junto ao... Depois sobe, vem o céu e vem a mata lá atrás. Nós temos locais belíssimos no Rio Grande do Sul, pouco explorados pelos órgãos públicos de turismo. Então, por exemplo, o próprio Lago Guaíba. E no interior é a mesma coisa. Nós temos a Lagoa do Bacupari, o Lago São Bernardo, o Rio Taquari, como nós já nadamos. São locais belíssimos, né? Nadando pelos cartões postais de Torres. Vem nadar comigo! Vamos! Nadar nesses locais bonitos, agradáveis, limpos, também faz a gente, junto à natureza, junto aos peixes, junto a animais, faz a gente ter uma motivação maior, certamente. Interessados podem se inscrever pelo site, e-mail ou WhatsApp do Francis Swim, coordenador do projeto. Aí é só apreciar o que o esporte e a natureza podem oferecer de melhor. E tem novidade na programação esportiva da TVE. Você que gosta de futsal vai poder acompanhar o Campeonato Gaúcho de Futsal. Na temporada 2021, o Futsal Gaúcho está novamente unificado depois de dois anos dividido em duas ligas paralelas. E a partir da próxima terça-feira, dia 22, todas as emoções da competição vão estar aqui na TVE. Tem a CBF e a sua Eva, em Carlos Barbosa. A transmissão começa às seis e meia da tarde. O estadual deste ano tem 18 clubes participantes divididos em dois grupos. E a partir do sábado, dia 26, sempre às 18h30, você poderá acompanhar uma partida do Gauchão de Futsal, aqui na TV Pública dos Gaúchos. E esta edição do TVE Esportes está chegando ao seu final. A gente agradece a companhia. Mais esportes aqui na TVE você acompanha no domingo, às 11h da manhã, com o confronto entre Jaraguá de Santa Catarina e o Moarama do Paraná. O jogo é válido pela Liga Nacional de Futsal. Nós voltamos no próximo sábado, ao meio-dia. Até lá! Tchau! 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 Tchau!